E aí rapaziada, geração gamers de volta a mais um episódio da nossa Master com o Alnars, uma Master exclusiva do YouTube, jogando aí no campeonato árabe. Olha só as notícias véi, a principal de todas é que mais uma vez tem um clube interessado no gajo, Cristiano Ronaldo, pretendido pelo Everton da Inglaterra. E Luiz Gustavo pode estar de saída pra Fiorentina, mas não, por enquanto não. Galera que assistiu o último episódio, tá ligado que a gente tá aguardando a resposta do Flamengo pra ver se vende ou não o Gabigol. Nossa oferta é bem abaixo do que ele tava valendo, porque a gente não tem grana suficiente. Mas já garantimos aí um bom zagueiro do futebol brasileiro, o Gustavo Gomes, o paraguaio. Vamos aumentando a frequência de vídeos, hoje tem Salditão. Décima rodada contra o Aba Clube. E vamos aí decidir nossa vida na Champions da Ásia, encarando o Real Salt Laker. Eles são os segundos colocados aí do nosso grupo e a gente tá na liderança. Uma vitória, já carimbamos o passaporte pra próxima fase. Ah, e tem também o All Red, né? O décimo primeiro jogo aí do Salditão, que são ali no total 34 rodadas. Se você também não assistiu o último episódio, não tá sabendo, mas já vou adiantando. A gente mudou nossa formação tática a partir do segundo jogo e vencemos as duas partidas sem sofrer gols, cara. Cristiano e Talisca no ataque e olha o BH se lesionando. Virou banco BH, que isso, mano. Bruno Henrique é lá no ataque, ao lado do Cristiano e o Talisca mais pela direita, porém como meia atacante junto com o Pete Martínez. Cristiano, o goleiro Rossi, a galera do Alnars e também do adversário, preparados pra mais um jogão do Salditão. Desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. Se você tá curtindo a série, siga também o Geração Gamer 2. Tem uma outra maneira, lá é de futebol mobile, DLS 23. Tem domínio, tá tranquila com o Pete, Pete Martínez, já tocou no Conan, dele pra frente, olha o Luiz Gustavo, dá pra experimentar. Soltamos o pé ali, goleirão manda pra escanteio. Álvaro Gonzalez, toma levou lá no BH, Cristiano saiu do impedimento, tocou ela pro Talisca. Ah, ela belisca na trave, ela não entra, véi. Mas boa jogada, agora sim a gente voltando a fazer aquelas tabelas aí do último episódio, né. Primeira que encaixa ali, passe do Cristiano pro Talisca. O Abirra, clube perde, essa aí, veio o Alnars pro contra-ataque. Anderson Talisca, de primeira aí no Cristiano, já esperou. Boa, Bruno Henrique, Pete Martínez, adianta. Henrique enfiada de bola pro BH, um pouquinho forte, né, véi. Um pouquinho forte. Lançamento, olha o Caicedo vai sair sozinho com o nosso goleiro. Preparou, bateu, guardou. Guardou, mano. É, gol do Abduha, clube, Felipe Caicedo. Vamos acreditar nesse empate, véi. Anderson Talisca, prepara ali o chute, tocou pro Pete Martínez. Azave Maria, que chute feio. Talisca, calcanhar, Cristiano Ronaldo, chute xoxu. Chute xoxim, véi. De canhota é o pé ruim dele. Mas olha, mano, calcanhar de um, calcanhar de outro e chute do Cristiano. Aí o Talisca já pintou, tocou pro Cristiano, posição legal, Robozão. Conseguimos um empate no finalzinho do jogo. Mais do que merecido, porque o Abirra Clube, cara, só teve uma chance no jogo, a chance que eles meteram o gol. A gente tava pressionando. Não tava chegando com tantos chutes, mas sempre tava lá mordendo a defesa deles. Com a décima rodada, pra variar, né? O sexto empate do nosso time mantivemos aí a décima terceira posição. Tem que subir, mano. A gente tá mal demais. Temos resposta do Gabigol. Mais uma resposta ruim do Flamengo. O Gabi queria jogar, mas o Mengão não liberou pelo valor que a gente ofereceu, né? Então, sem atacante por enquanto. Agora é o jogo decisivo aí da Champions League da Ásia. Vamos encarando o Real Salt Laker. Eles estão com 7, a gente tem 8. Se vencermos, vamos a 11. E já garantimos de quebra a liderança desse grupo e a classificação antecipada. Um grupo difícil, mas que a gente chegou junto, né? Pra esse jogo, a gente ainda tá com vários problemas, mano. Seta pra baixo do pitch. Cristiano também seta pra baixo, além de tá cansado. Por isso tá aí a necessidade de ter urgentemente reforços pro ataque. Só vai então, hein? Bola rolando. Pra cima deles, véi. Decisão na Champions. O time tem que tá atinindo. Já tem aí o tapa pro Cristiano. A gente começa o ofensivo. Vamos lá, roubozão, hein, cara? Aparece, olhou, pintou, caprichou pro Thaliska. Tentando no Bruno Henrique, né? Uma jogada de toques de cabeça. Aí o Luiz Gustavo, prepara. Tem o Pit Martini, está marcado. No Luiz Gustavo de novo. Tocou pro Thaliska. Vamos garantir essa falta. Papai Cris já meteu um golaço aí no último episódio. Essa agora, mano, é bem mais próxima do que da outra. Vamos ver se ele acerta. Preparou, bateu. Na barreira. Sobe a nossa. Vamos, Papai Cris. Aí tá tranquila, véi. Pit Martini está passando. O Thaliska também tava. E a gente perdeu. Já tem bola, molequeada. Papai Cris, vai, vai. No Papai Cris. Vai sair de frente pro crime. Chega o goleiro. Defendeu. Aí tá Thaliskão. Bola no Al-Hassan. Carrega mais um pouquinho. Bola no Cristiano. Rolou pro Pit Martínez. Defendeu. E ela sobrou sozinha pro Bruno Henrique. Mas esse pezinho aí do Pit, mano, matou a gente. Se não tivesse impedido, o Bruno Henrique fazia o gol. Aí tem bola na área, hein. Eles tão tentando. Passou por todo mundo. O Salt Laker vai com tudo. Mas o Al-Nars tá muito melhor, cara. Ó, até a qualidade do nosso passe nessa nova formação melhorou bastante. Aí o Thaliska. Já viu o Papai Cris. Enfiada de bola entre dois. Que bolão. O Cristiano chegou. Rolou pra trás. Era no BH. Infelizmente, apesar do time estar jogando bem, mas a gente vai ter que tirar o Pit. Ele tá certa pra baixo. Já tava cansado. Vou meter aí o nosso camisa 9, se eu não me engano. É ele mesmo, o Amari, pra jogar no meio. O Cristiano segue mais, véi. A gente vai ter que tirar ele daqui a pouco, provavelmente. Thaliska cruzou pro Bruno Henrique. Já pegou de primeira buscando a gaveta. É o início avassalador no segundo tempo. Jogada bem tramada. É só tapa. Vamos lá, Al-Nars. Futebol melhorou muito aí no último episódio. Tá permanecendo agora. Vem bola, Thaliska. Calma, mano. De primeira apareceu um chute mais maneiro, né. Chutou fraquinho. Aí o Thaliska já chamou Cristiano. Cristiano, BH, BH, Rede. Bruno Henrique. Novamente o adversário cansou, mano. Esses times aí, eles são muito bons no início. Mas deu pra perceber que normalmente os times asiáticos aqui no PES e também os nossos árabes, eles cansam bastante na segunda etapa. Dá pra ter mais tranquilidade pra tabelar como foi agora. E caramba, mano. Olha a bola enfiada ali. Eles estão chegando. Carrinho na bola. Ah, véi. Não foi. Não foi na bola. Gente, sentou o cacete. Bate ali no adversário. Amarelo pro Álvaro Gonzalez. Olha só se não foi falta, véi. Chegamos junto. É, bem em cima dos caras. Essa aí eu acho que o maluco vai bater direto. Nada. Preferiu cruzamento. Aí vem tranquilo favorável pro BH. A gente já tirou o Cristiano Ronaldo. Mas, véi. Não consegue. A gente não passa do meio campo. É pressão do Real Salt Lake. Até que empata, né, mano? Até que os caras metem aí o gol com o Rossi. E o Giuseppe Rossi deve ser italiano. Esse empate a gente não tá garantindo a classificação. Precisamos é da vitória. E é por isso que a gente já tá indo pro ataque de novo. Vamos, Thaliska. Finta ali. Meu camisa 2. Devolveu no Thaliscão. Tentativa era pro Luiz Gustavo, véi. Não era lá na frente. Mas recupera. Ah, Álvaro Gonzalez. Passa errado, cara. Mais uma tentativa. A enfiada de bola. Olha o Thaliska pedindo. Já dominou. Bateu. Guardou. Bateu lá dentro. Anderson Thaliska. É gol do Alnars. A gente volta à frente. Olha aí o Cristiano já no banco de reservas, né? Foi substituído pelo cansaço. Mas comemora aqui o Thaliscão. Vamos botar lá dentro. Bola rapidinho tocado. Camisa 30 quilos. Entrou no lugar do Cristiano. Deu assistência aí pro Thaliska. Tem bola. Tem Luiz Gustavo. Toquezinho rapidinho. Tentativa pro Anderson Thaliska. Defesa deles tira. E vem o contra-ataque, hein? É hora de ficar ligado. São 4 minutos de acréscimo. Pressão aí pra não deixar os caras irem pro ataque. Ah, mano. Não é possível. Olha o Savarino. Jefferson Savarino. Cruzamento fechado na mão do goleirão Rossi. Vai acabar, moleque. A gente vai garantindo a classificação na Champions da Ásia. E de quebra garantindo também a primeira posição. Os caras comemoram em muito, né? Mais do que merecido. Porque nessa competição a gente tá jogando bem demais. E pra última rodada, véi. O Real Salt Laker ainda tá em segundo. Mas olha, o Shanghai venceu de novo. Já é o terceiro colocado. Mas até o Kansas City ainda tem chance de classificação. Os três times vão pro tudo ou nada. Agora, véi. Olha o Red. É o adversário. E a gente tem que voltar a vencer de novo. Estamos numa boa série invicta aí. No Salditão. Mas a gente ainda tá em décimo terceiro. Olha o Red. Vem chegando. Vem pro chute. Que chute foi esse? Pensa, mano. Pensa num chute mal chutado. Foi o desse cara. Ah, mano. Para. Para que tem bola na rede. É o time da camisa bem parecida com a do Milan. E, caras, é o All Red. Olha o que eles fizeram. Batida seca lá no cantinho. Colocada. 1x0. Vai ter bola cruzada, hein, mano. Vem bola queimando. Segunda trava. E Luiz Gustavo tira na sobra. Defendeu o Rossi. Vai, time. Cadê o elenco ali no meio campo? Todo mundo ficou recuado. Não teve bola pro contra-ataque. Talisca ali também não dá o bote. Estão dentro da área de novo. É o All Red. O time tá jogando bem, né? Tá metralhando aí o nosso. Mais uma. A posse de bola não passa pra gente. Só tá com os caras. Deu vantagem ali o juizão. Tabelaram Luiz Gustavo. Faz outra falta. Vai bater direto. Tu tá ligado. Vamos lá no manual com o goleiro. A bola ficou na barreira. Ainda tá viva nesse chute. Dominaram mais uma. Ai, nossa senhora. Que isso? Olha o que ele fez. Rossi defendeu. Vamos pro contra. Vamos lá, Luiz Gustavo. Carrega essa. Já toca no pitch. Quem tá passando lá é o Cristiano. Bola forçada demais. Vou te falar, velho. Pelo amor de Deus. Olha aí. Que urucubaca que tá nesse primeiro tempo. A gente não consegue fazer nada. Literalmente nada. Agora sim uma boa abertura aí com o Ganan. Olha o Ganan. Tem o Thaliska pedindo. Tem o Cristiano se infiltrando. Perdeu. Aí bola na área. Vamos lá. Bem, mano. Extremamente ofensivo aí nesse segundo tempo. Sete finalizações deles contra zero do nosso time. E a gente tem que criar vergonha na cara. Thaliska desarma ali. Não pega. Vamos de novo o Thaliscão. Mais uma bola que sobra com eles. Toda dividida. Só dá no All Raiding. Vai, vai, vai. Tira. Isso, cara. Agora, mano. Tranquilinho. Espero o Thaliska passar. Toma ali. Bola na frente. Já tem o BH ali pedindo. Vamos, Bruno Henrique. Acompanha essa limpa. Toca. Mano. Juiz não deu falta. Seguiu o lance. Aí bola. Thaliska. Devolveu. Ainda tá com o Bruno Henrique. Quem vem, mano? Todo mundo marca. O BH limpa. Essa jogada tocou. Ah. Tocou no pé do cara. Ele não dominou. Ele esperou, velho. Luiz Gustavo já tá pedindo essa. Tocou de primeirinha. Bruno Henrique pro Thaliska. Cabe o chute. Thaliscão. Bateu essa. Vai sobrando. Marca. Ação. Do All Raiding perde. Bruno Henrique dividiu. Encheu uma bomba na cara dele. Seguiu pro Alnars. Aí o tapa no nosso volante. Experimenta também. Pressão do Alnars, né? O que a gente não fez no primeiro tempo. Estamos fazendo no segundo. Mas tivemos que levantar o time pro ataque. Aí ele vem no mano a mano. Pra fazer 2x0. Gol, mano. 2x0. Fim de jogo, né? Esse maluco aí meteu os dois gols e a gente perde em casa. Mais um. Mais uma derrota. Sendo bem sincero. A situação que a gente tá, ó. A 14ª posição. A gente tá lutando. É contra o rebaixamento no Salditão. É drama, velho. Pra ter uma ideia, o último colocado que é o Abirá Clube. Penúltimo, aliás. Tem o mesmo número de pontos que a gente. Só estamos à frente pelo saldo de gols que é menos 1 contra menos 2 dele. Ah, mano. Eu vou falar, velho. Se a gente não criar vergonha na cara. Vamos passar vergonha no Salditão. O nosso maior rival, o Al-Wilau, tá na liderança. Só que o campeonato é tão louco que estamos apenas 10 pontos deles. E o Cristiano Ronaldo segue sendo o cara do momento, né? Agora o Wolverhampton também, no campeonato inglês da Premier League, tá querendo repatriar o Gaggio pra jogar lá, né? Já que ele foi do United por um longo tempo e depois voltou quando já tava veterano antes de vir pro Alnars. Vamos ficando por aqui ver o que a gente faz, porque rebaixamento será ridículo. A gente garante o vaga nas oitavas da Champions, mas de nada tá adiantando aí pro campeonato árabe. Tamo junto e até a próxima!